Música Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Olha só, hoje pela manhã, café da manhã, reuniu a imprensa aí com a família Mota, grupamento político lá de Patos. Eu estou falando do prefeito de Patos, Nabô, Wanderlei. O filho dele, deputado federal, Hugo Mota, e a avó do deputado Hugo Mota, a Francisca Mota, deputada estadual, que lançou ali uma revista com prestação de contas aí do seu mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba e naturalmente saiu ali debates sobre 2024 e 2026. Nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo. A deputada estadual Francisca Mota, o prefeito de Patos, Nabô, Wanderlei, e o deputado federal, Hugo Mota, reuniram a imprensa na manhã desta segunda-feira no restaurante Canelli. O objetivo é o lançamento de uma revista que foi publicada pela deputada. Ela faz uma prestação de contas dos trabalhos que tem desenvolvido na Assembleia Legislativa. Presto contas das minhas viagens, das minhas visitas, e hoje, como sempre fiz, eu tinha como assessor de comunicação o nosso querido Adelso Pabosa, que no passado eu fazia isso aí do gabinete mesmo, mas resolvi fazer, realizar agora no Canelli, que é um espaço muito conhecido como espaço de vocês, que vocês estão mais à vontade. E eu quero prestar conta documentando, já que a prestação de contas diária, ela existe. Mas eu estou muito feliz e quero agradecer ao espaço, à maneira como a empresa da Paraíba me trata. Sou muito respeitada, tudo o que eu faço é divulgado, até graças a Deus que eu trabalho muito. O meu trabalho, assim, eu acho que é meu combustível, quanto mais eu trabalho, mas eu tenho vontade de trabalhar mais. Por isso, hoje nós estamos aqui, prestando contas de mais esse trabalho. A cidade de Patos promove um dos São João mais eficientes e visitados da região do Alto Sertão da Paraíba. O prefeito Nabô Vanderlei falou da importância deste trabalho da deputada na Assembleia e do São João na cidade de Patos. É um momento para a deputada Francisca Mota poder mostrar, prestar conta do seu trabalho. É uma grande parlamentar, ativa, sempre em defesa dos interesses do povo da Paraíba. Aproveitando também o deputado Hugo Mota participando deste momento. E, claro, nos preparativos para o melhor São João do Brasil, que é o São João de Patos. Nós estamos com muito trabalho lá, organizando tudo. A cidade está bonita, o terreiro está ficando lindo. E a expectativa é que a gente possa receber não só os patoenses, mas o povo da Paraíba, os turistas que gostam de um forró tranquilo, aconchegante. Aonde, lá em Patos, eu digo sempre que o calor humano é bem maior do que o calor do sol que nos aquésteres. A gente está à disposição para receber todo mundo. É um momento importante de prestação de contas do trabalho da deputada Francisca Mota. E também é um momento para convidar a todos para ir ao São João de Patos, que é a nossa cidade, a nossa terra, que realiza um grande festejo junino. E aproveitar para convidar a imprensa e toda a população paraibana aqui neste momento. O evento, que contou com a presença de diversos empresários da comunicação, o Sistema Arapuã de Comunicação, se fez representar pelo diretor-presidente João Gregório e o jornalista Luiz Torres, além de outros profissionais do Sistema Arapuã de Comunicação, que foram prestigiar o lançamento da revista publicada pela deputada Francisca Mota. Está aí. E hoje à noite, inclusive, no Frente a Frente, eu vou estar com o prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, inclusive a prefeitura que ganhou cinco dos sete prêmios Bande Cidades Excelentes realizados aí na semana passada. Índices importantíssimos ali, medidos pelo Instituto Acla, sobre a gestão, o desempenho da gestão pública aí do prefeito Nabô Vanderlei. Vamos descobrir que fórmula ele está adotando lá em Patos para isso, uma das maiores cidades aqui da Paraíba. Olha, o prefeito Cícero Lucena, em João Pessoa, hoje pela manhã, chamou ali a imprensa e fez ali junto com a equipe dele o lançamento aí de um projeto que visa beneficiar mais de mil famílias ali na margem da Avenida Beira Rio, projeto habitacional, e a gente foi lá para acompanhar. O prefeito Cícero Lucena visitou as obras de diversos apartamentos que estão sendo construídos na Avenida Beira Rio. O objetivo é tirar as famílias que vivem hoje em situação de vulnerabilidade para ter um abrigo melhor. O prefeito esclareceu como esse projeto irá funcionar nas três etapas. Tivemos a felicidade, após tomar a decisão de construir os apartamentos próximo à comunidade, para que eles continuassem com os seus hábitos, continuassem com as suas convivências. E quis Deus que a gente encontrasse esses terrenos aqui, num espaço tão nobre da nossa cidade, mas respeitando a vida dessas pessoas. Então, aqui nós temos várias ações. Temos a questão do equipamento, de creche, de escola, de centros culturais. Vamos ter também comércio nesses condomínios. Vamos ter a parte que é fundamental de qualificação dessas pessoas, de arrumar o emprego para elas, ter renda para essas pessoas. Vamos dar as escrituras dos que vão ficar, a regularização fundiária, para ter a tranquilidade. São 1.911 famílias, mulheres que vão receber escritura das suas moradias, mulheres que estão sendo formadas na mão de obra da construção civil, para ter também uma renda futura. Em seguida, Cícero convidou a imprensa para ver de perto as obras em andamento, e que num período bem próximo, várias famílias terão o sonho realizado. Um trabalho da Prefeitura com o BID, com o objetivo de dar melhor condição de vida às pessoas que mais precisam. É um projeto de engenharia social, que é a nossa função e a nossa atribuição como gestor, além do Parque do Lixão, além da parte tecnológica que estamos fazendo, atualizando a Prefeitura para ter equipamentos que é a mais moderno hoje, para melhor prestar serviço à população de João Pessoa. Então, por isso que eu digo que é momento de celebração, de agradecer a Deus, a toda a equipe que tem nos ajudado com ideias, com trabalho, com dedicação. Está aí. Bom, comigo aqui o deputado estadual, o Tarcísio Jardim, ele que é vereador, vai ser candidato à reeleição agora, está cumprindo esse mandato, essa licença aí na Assembleia Legislativa da Paraíba, mas vai colocar seu nome para a reeleição na Câmara Municipal. Agora eu queria dar um pulo de 2024 para 2020, aí está vendo o prefeito de São Lucena procurando a reeleição dele, mas o progressista está ali naquela chapa já, de certa forma, com o Lucas Ibeiro, vice-governador da Paraíba, e com a defesa de que, se o governador sair para ser candidato ao Senado, o Lucas assume candidato à reeleição. É isso que o partido defende? É isso que vocês estão apostando? Ou vocês apostam em lançar um Cícero Lucena reeleito governador? Ou é Lucas Ibeiro mesmo? Há uma desconfiança de que, se o Lucas assumir, o partido acaba tomando conta da chapa toda? Bem, Elisa, eu sou um peixinho bem pequenininho nessa lagoa. Sou bem, sou uma piabinha. Tem uns tubarãozão, eu sou aquela piabinha ali, perambulando entre eles. Mas eu vejo o nome de Lucas como um bom nome, sim. Eu acho que o governador João Azevedo sair, logo, é uma perspectiva minha. Eu quero a sua posição política. Eu acho que o governador vai sair, candidato ao Senado, e uma ascensão natural seria o nome de Lucas, vir para a reeleição. Desde que se faça uma composição, pegue os grandes grupos hoje políticos, todo mundo tem que sentar na mesma mesa e tem que trabalhar. Hoje você chegar em chefe de executivo de uma cidade, já é difícil você chegar lá sem fazer alianças com os partidos poderosos. Imagina você ser chefe do executivo do Estado. Então não tem como. Tem que se conversar com todos os grandes chefes dos grandes partidos. Mas eu vejo o Lucas como uma opção meio que natural. O prefeito Cícero também seria, já foi governador, inclusive. Mas a guerra do prefeito Cícero agora é em outubro. Ele vim buscar a reeleição agora em outubro. E eu não sei, a depender de um resultado dessa eleição aqui de uma pessoa, se isso pode credenciar para algo em 26. Bom, tempo estouradíssimo, deputado. Só para fechar aqui, você volta para a Câmara já com algum projeto ali, com alguma agenda pronta ou não é um retorno ali dentro do que você estava fazendo? Eu volto no meio do recesso, em julho agora. Vai estar de recesso, mas eu já vou estar trabalhando na pré-campanha. Eu sou o pré-candidato à reeleição. A gente já está ajeitando os grupos, conversando, vendo estratégias de vídeos, de materiais, de projetos. Muita coisa a gente vai ter que relembrar ao eleitor. Porque eu sempre falei, eu não gosto de ser aquele parlamentar do papel que protocola tudo que vê. Eu vou relembrar as coisas que a gente já conquistou e já tenho novos pontos e vistas aí para ser colocados até o final do ano. E a gente vai acompanhando. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço. Obrigado a vocês todos aí, ao telespectador, por estar conosco até agora. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. Você é o nosso abraço. Obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. A Band News FM João Pessoa está em nova frequência. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por aqui. Obrigado.